Olá, agora é hora de conferir a previsão para a região sudeste, poucas nuvens em boa parte aí das regiões, a gente vai ter um pouco mais de chuva ali na costa leste do estado de São Paulo no período que vai nessa semana de 4 a 8 de setembro, volumes mais baixos de chuvas, temperaturas ficam mais elevadas, a gente tem mínimas em torno de 13 graus e como é que ficam as máximas? Fazendo bastante calor, a gente pode ter até 31 graus aqui no sul de Minas Gerais, lá no norte de Minas Gerais temperaturas até mais altas do que isso, em São Paulo temperaturas de 28 graus mais ao leste, mas ao norte aqui e o oeste do estado tem temperaturas acima de 30 graus, o mesmo acontece no Rio de Janeiro e no Espírito São. Daqui a pouco eu volto, até já!